Volta e meia, sai uma matéria que você olha e fala, ok, ninguém aqui envolvido entendeu o problema. Lotações clandestinas voltam a circular pela cidade de São Paulo. O que acontece? Bom, as pessoas precisam de transporte, o transporte é monopolizado, protegido pelo Estado, ele não precisa ser bom, então é uma porcaria. Tem demanda por outro, então tem outro. Só que como é ilegal, então você tem uma chance maior dos grupos que fazem esse transporte clandestino serem associados a grupos criminosos ou serem pessoas não exatamente muito confiáveis ou assim, boa gente. Qual que é a solução? A. Proibir o transporte clandestino. Já é proibido. B. Regulamentar mais. Não vai dar certo. C. Troca de prefeito. D. Que tal uberizar isso? Então faz um uber de transporte. Ué, não tem uber do carro? Faz um uber do ônibus. Pronto, agora alguém quer colocar uma van ou uma combi, ou seja lá o que for, pra transportar numa linha? Coloque. Então a pessoa entra, se tem alguma coisa no app, pronto, marca lá. E se o cara estiver dirigindo errado, estiver desacelerando os outros, estiver fazendo qualquer tipo de putaria, você vai lá e fala, ó, serviço baixo. Você sabe qual que é a nota do uber pra ele cortar o motorista? 4.77 de 5. 2.23 pra baixo, cortou. Tchau. Coloca isso pra esse tipo de van. Tá tendo problema agora lá? Tá tendo. Tá tendo problema sim. O transporte não é muito bom, o carro tá em má qualidade, o motorista às vezes tem vários relatos, eu vi várias matérias. Ah, às vezes o cara não dirige direito, acelera, corre, faz um monte de coisa. Tá bom, você vai fazer o quê? Nada. Tem um sistema de reputação? Não. Então fica desse jeito. Só que ainda vai continuar funcionando? Por quê? Como que funciona o transporte de ônibus? Bom, o Estado dá um monopólio pra alguém, que é uma coisa que parece assim, ano 1600, né? Parece tipo idade renascença, assim, ou tipo idade média alta. Mas não, o Estado dá um monopólio pra uma empresa, faz um concurso lá, uma concorrência obviamente fraudada, fajutada. Dá um monopólio pra uma empresa, tem uma relação assim de amizade, né? A broderagem ali, dá pros caras e falam, ó, então você vai ousar essa linha, ninguém mais pode, você tem um preço aí que é travado. E se o teu serviço for uma bosta, não importa, porque todo mundo é obrigado a pegar. Vocês vão fazer o quê? Andar? Não vão. Vão de canoa? Não vão. Então vão pegar teu ônibus. É claro que vai dar errado. Agora, a gente sabe que isso não funciona com táxi, a gente sabe... Não, imagina, vamos fazer isso com qualquer setor, sei lá, carne. Imagina se a gente fizesse carne que nem a gente faz transporte de ônibus. Claro que todo mundo é uma rede fome, pô. Claro que é todo mundo ficar um bando de esqueleto ambulante que não come carne. Você sabe. Agora, muita gente não sabe como que os ônibus realmente funcionam. Agora você sabe. E você acaba com esse problema idiota que não é um problema, é a solução. Só que é uma solução que é mal feita porque é ilegal. Porque não pode empreender. Dessas horas eu lembro do Michel Temer lá falando. Do Michel Temer falando, não porque ele não falou isso, mas que o governo quer reduzir em 30% a participação no Bolsa Família pras pessoas empreenderem. Bom, aí seria fácil. Você compra uma Kombi, compra um carro. Uma Kombi não é muito cara, não. Você compra uma, deixa ela bonitinha e tal. Transporta as pessoas. Ah, é ilegal. É crime. Ah. Tá. Não, empreende aí. Vai lá, campeão. Um app resolvia isso muito fácil. Algum sistema de ranking resolvia isso muito fácil. Se isso fosse um negócio não clandestinizado, não ilegal, você pode no mínimo, sei lá, ir pro Procon, não sei, se tem algum contrato ali. Agora, quando você coloca o cara fora da lei, o cliente também não tem o que fazer. É claro que o serviço vai ser uma porcaria. Agora, aonde que é um crime você transportar alguém? Não dá pra entender. Por que que é um crime alguém entrar no seu carro, você cobrar pra levar essa pessoa numa rota de maneira geral combinada pra lá? Por que que não pode pra proteger empresas de ônibus? Se fosse sobre transporte, eles já tinham liberado isso. Não é sobre transporte. É um jeito de colher esse transporte, de fazer um rentismo, de conseguir um aluguelzinho ali, de conseguir, você cria dificuldade, vende facilidade, todo mundo se ferra, mas os poucos envolvidos ganham com isso. Privatiza, desburocratiza, desregulamenta. Imagina se a gente tivesse o Uber de ônibus. Ia funcionar que ia ser uma beleza e você ia ver as empresas de ônibus chorando. Não, porque agora tem serviço melhor que é mais barato e todo mundo usa. É, pois é. Bem-vindo ao livre mercado. Agora trabalha, folgado. Dá raiva isso.